Chegamos à Casa do Pobre Santo Antônio. Aqui está acontecendo uma ação itinerante do Instituto de Identificação. Eles que vieram aqui, à Casa do Pobre, para renovar a carteira de identidade dos idosos que aqui vivem. E a gente veio conhecer de perto. O BR-64 veio conhecer de perto essa ação itinerante do Instituto de Identificação. Vamos lá. Muito bem, já estamos aqui dentro da Casa do Pobre Santo Antônio, aqui onde está acontecendo a ação. Que está do Instituto de Identificação, que vieram aqui na Casa do Pobre Santo Antônio e um dos palmares para a renovação da RG desses idosos. E a gente veio conhecer de perto. Já passamos pelos protocolos da OMS, como vocês vão ver aí na imagem. Foi todo um cuidado para poder a gente entrar. E agora a gente vai acompanhar de perto. Vamos comigo. Nossos idosos, eles no momento da pandemia, né? Tivemos diversos problemas, inclusive de ordem documental, pela medida que eles não podem estar saindo, né? Estão em isolamento social. Vários com identidades muito antigas, que não dá para reconhecer mais quem é quem. Então, nós enviamos um ofício ao Instituto de Identificação de Alagoas, na pessoa do doutor Anísio. E ele prontamente atendeu essa solicitação, né? Que é um direito de todos, né? Ter seu documento atualizado, inclusive. Então, foi disponibilizado pelo Instituto de Identificação, essa grande equipe que nós estamos vendo aqui. E com isso, a gente protege os idosos não estarem expostos, né? Saindo da entidade, se colocando em risco de contaminação. Todos os nossos idosos estão vacinados, é bem verdade, mas a gente ainda não conhece nada dessa doença. Então, quanto mais a gente proteger, melhor. Então, é com muita alegria que a gente está hoje recebendo essa ação do Instituto de Identificação de Alagoas. Ana Paula, também tem uma certa dificuldade alguns idosos, né? Para se locomover também para o passeio do Instituto, né? Verdade. Imagina que a população idosa só cresce, né? É a população que mais cresce no mundo inteiro, não só no nosso estado, não só no nosso Brasil. Então, muitos deles têm problemas com mobilidade, né? E sair com a cadeira de roda de um bairro, por exemplo, distante da cidade, chegar até o Instituto de Identificação, não é uma tarefa muito fácil. E nós também temos essa dificuldade. Transportes adaptados a gente não evidencia, né? Ainda como um todo, né? No mundo. Então, eles terem que se deslocar, muitos acamados, saírem do conforto, né? Da proteção do celular, para irem a um ponto do Instituto de Identificação, mesmo agendando, porque hoje há o agendamento, nós sabemos que tem um agendamento para a população em geral, mas aqui são 47 idosos. Então, imagina de um em um ir levando, chama o telecarro, volta. Então, isso seria, assim, muito complicado de fazer e por isso que até agora a gente não tinha feito. A Celina Cruz, ela é chefe de administração do Instituto e também papilocopista. É esse mesmo o nome? Papiloscopista. Papilocopista. Isso. Agora você explica para a gente o que é ser papiloscopista. O papiloscopista é ele que faz toda a análise de digitais do Instituto de Identificação. Então, toda a carteira que sai passa pela análise do papiloscopista que verifica se aquela pessoa realmente é quem está dizendo ser. Então, a parte de perícia, de digitais, a gente que trabalha com isso. Além disso, tem outras funções também, mas a principal demanda do papiloscopista hoje é a carteira de identidade, a emissão de carteira de identidade. Tudo, você vai fazer a identidade, você tem que ter todas as digitais. A gente utiliza elas para comparar com os dados que a gente já tem no sistema. Então, entra uma pessoa como primeira via, e quando ela vai tirar a segunda via, a gente vai ver se realmente é ela. Então, a gente analisa as 12 digitais para saber se é ela para poder emitir uma segunda, uma terceira, uma quarta via da carteira de identidade. Hoje aqui, os idosos todos vão fazer isso. Tem que fazer, né? Tem que fazer. É de suma importância vocês estarem com todo mundo, né? Estar com a carteira atualizada, principalmente no caso deles, pela questão de banco, que vai no banco. Às vezes, a foto está tão... faz tanto tempo que tirou a foto que não tem mais como reconhecer só pela foto. Então, é importante que esteja sempre com o documento atualizado e com os dados atualizados também. Nome, às vezes, casa, não altera o nome. Tudo isso dá divergência no banco e que possibilita eles de fazerem as atividades normais, né? Diárias. Vamos conversar com o senhor Anísio Amorim, que é superintendente do Instituto de Identificação e que hoje veio atender a esses idosos, né? Isso, senhor Anísio. E é importante atender esses idosos que não podem se locomover daqui para o Instituto para renovar a sua RG. É verdade. Nós recebemos uma solicitação da diretora da Casa dos Idosos de União dos Palmares, a Ana Paula, e prontamente nós atendemos. O primeiro exemplo é exatamente esse. Nós estamos tirando o Instituto do prédio e vamos até o idoso. Eu achei uma atitude fantástica da Ana Paula para que a gente pudesse nos aproximar cada vez mais da população. Identidade é cidadania. Nós estamos exatamente recuperando a cidadania, uma vez que todos os documentos das pessoas que aqui residem na casa estão vencidas. Então nós vamos tirar a segunda via de todos eles para facilitar a vida deles. Eu acho que esse momento é um momento ímpar. É a primeira vez que o Instituto faz isso. E a partir dessa iniciativa aqui, nós iremos levar agora o Instituto para os mais longíquos municípios do estado de Alagoas. Toda cidade que não tiver ainda o seu posto de atendimento, nós iremos levar uma equipe móvel para passar dois, três dias atendendo as demandas desses municípios. É uma nova fase no Instituto de Identificação. Nós estamos atendendo uma sugestão do governador que me disse que não adianta você ter uma carteira barata como nós temos. A nossa carteira, primeira via, é grátis. Só se paga a segunda via. E a segunda via que foi extraviada e existe BO, também não paga. E não adianta a gente ter. Ela é uma das mais baratas do Brasil. Uma carteira barata, bonita, boa, longe do povo. Então é isso que a gente vai fazer. Enquanto eu estiver à frente do Instituto, eu vou levar o Instituto para mais próximo do povo. Muito bem, pessoal. Vimos conhecer de perto essa ação itinerante do Instituto de Identificação que veio aqui à Casa do Pobre Santo Antônio. Eles estão lá fazendo, renovando a sua carteira de identidade. Com imagens de Rayane Rodrigues, Alexandre Tenório para o portal BR-104. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL